E aí, Sorriso, tá inaugurando, tá inaugurando, eipa! Tá o Rio Pardo aí, chegando, que maravilha! Que maravilha, Rio Pardo chegando, eita, tudo rosa, tudo pique, o Caio chegou caindo, eita, bom dia, bom dia, tudo bem, bom dia, bom dia, o churrasco aí tá agitado já? Tá nada, tá mexendo ali, Maria, Maria, Flaviane, Cauã, até a diretora veio de busão, é, não tem esse negócio não, né? É, eu não acredito em cá, rapaz, 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 eu não aceito, rapaz, eu tô falando em você, rapaz, os chinilos sumiram, a gente tava pra Milena, não, tão por aí, graças a Deus, tá aqui, tô vivo ainda, meu Deus do céu, só dormiu aqui, meu Deus do céu, meu Deus do céu, eita, como é que tá senhora? E aí, falei, eita, como é que tá senhora? E o senhor não pode vir, senhor, não pode vir, senhor, não pode vir, senhor. Epa, Rio Pardo em peso aqui, é o povo mais bonito da terra aqui, ó, os servidores mais bonita aqui, ó, a diretora, a Gleyde, Chegar na Cunha E o Elias A motorista Elias Vai festa, parabéns Epa Muito bem, 15 de novembro de 2023 Até o diretor lá do Do Rio Branco está ali O professor Cirilo Isso